Ah, 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 ah Bonet Ah, 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 yeah Ah, 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 ah Lão, 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 lão É inevitável e tão bom E assim tá bom Meu amor, sou teu sol Oh, 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 oh Foi tão bom Oh, 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 oh Voltamos à nossa árvore Elas com sonho de Marjorie Eu e os mulher que era gol sem descalcinha Em casa na minha do mármore Marjorie, ó Que todo selo guardado naquele baú Foi aberto em nossas memórias Onde vivem belas histórias E a gente se encontra no all O futuro dos contos não importa a distância E quanto mais longe melhor Foi dito que os bons sempre voltam num poder maior, né? Ó pai, cuida de nossas cabeças Guerra e o nós para dentro de nós Com os olhos no espelho a real natureza Isso é maior Lembrarei de quando tudo foi um teste Que pra crescer eu tive que passar Nosso poder vem quando a gente se conhece Como se eu soubesse que tudo ainda vai mudar É inevitável e tão bom E assim tá bom, meu amor Sou teu sol Sou teu fã Sou teu fã E me segue lá no Twitter, mano Tagoneoficial G-U-N-E E Instagram Goneanderline AFK É isso, família T-T-T, Satisfação Gaspar